A manifestação que aconteceu na manhã de hoje na BR-135, nas proximidades da entrada da Vila Funil, acabou vindo pra dentro do bairro. Que os moradores estão exigindo maior segurança por aqui. Esse foi o principal motivo da manifestação ocorrida na BR-135. Essa manifestação aconteceu por volta das 6 horas da manhã, mas depois de um diálogo entre a polícia e os moradores aqui, eles decidiram encerrar a manifestação por lá. Mas aqui dentro do bairro, continua a sensação de insegurança dos moradores. Eles reclamam que existem bandos de outros bairros que estão entrando aqui para amedrontar os moradores. Já aconteceram duas mortes por conta deste bando. A primeira morte aconteceu lá pelo meio da semana passada e a última foi no último sábado. Um mototaxista que havia vindo deixar um morador foi alvo desse bando, acabou sendo assassinado com tiros e também com golpes de facão. Aí os moradores decidiram fazer essa manifestação. Só que o problema não foi só isso não. Muitos moradores estão deixando suas casas. Nós passamos inclusive por algumas residências por ali que já estão desocupadas. Não há nenhum morador dentro. Os moradores foram embora com medo dessa onda de violência aqui na Vila Funil. Outras casas estão com placa de vende-se. Os moradores já estão colocando até mesmo as casas à venda com medo dessa onda de violência por aqui. Uma outra moradora de uma residência aqui perto de onde nós estamos, para fugir dos bandidos, ela acabou pulando o muro da residência dela e acabou fraturando o pé. Essa situação de momento aqui no bairro da Vila Funil e a gente percebe isso no próprio discurso das pessoas. Nós conversamos com moradores por aqui que não quiseram se identificar justamente por medo de represália desse bando da falta de segurança que eles estão sentindo. É importante frisar que no momento que nossa equipe estava aqui, nós visualizamos duas viaturas da Polícia Militar. Mas os moradores reclamam que não é sempre, não é sempre que as viaturas estão por aqui. Eles estão reclamando principalmente da segurança. O problema não está local dos daqui. São invasores que estão invadindo, querendo tomar conta, dominar pela questão de boca de fumo. Então, estamos nós sendo sufocados por alguém que está entrando em outra facção. Nós, na verdade, estamos de mãos atadas. Não tem para quem recorrer. Nós mesmos não temos força, não temos como resolver esse problema. Até porque temos dois problemas sérios. Uma é a falta de estrutura, o acesso para veículos, para as viaturas. Entrar é muito dependioso. Nessa rua seguinte aqui, onde inicia-se a entrada deles e a saída, que há dois pontos. A entrada do final do ônibus e a rua, através da velocidade, é a entrada deles. Por lá eles entram e saem. Polícia não pode chegar lá a hora que eles estão aqui. Por quê? Porque a dificuldade do acesso é difícil. O medo de sentar na porta, o medo de sair na rua, o medo de ficar sem ônibus, entendeu? Porque a empresa já está ameaçando tirar o transporte do nosso bairro. Criança que não pode ir mais às escolas com medo, entendeu? Famílias indo embora, tendo que abandonar suas casas por conta da violência que está muito grande no nosso bairro. João Carvalho Júnior, para o Maranhão Acontece.